Música Olha, olha, olha Ah, olha Viu? Olha, mostra o meu e o meu caramba do busco Panta, olha o meu coro e nem o Nacta O que é isso? Não, 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 não. O que é isso? O que é isso? O que está a guarda? Essa é a gente viva, mas não vem? Que está tudo isso? Você não quer, então, a gente que está indo. . . . . Então, isso é o que é que vai fazer com a pacheta. Pachas, amandas. Você dá uma hora para dar um jeito, e a car, a. Para fazer uma hora. Isso deve ter mais, deve ter mais. Então, deve ter mais. Não tem eles também. Não saiba muito mais ainda. Você pode ter mais uma menina, ou não trabalhar. Não, você pode ter mais. E se manter em Luí. Para sair Alhambra sobre, dia não. Não é você. Vocês são os animais. Então, alô, Banu. Não. Você não veio? Não. Ele mandou o Banu. Blanu, Lisbeth, Deiwai. Não lhe disse que você morreria em casa. Não lhe disse que você morreria. Não, ele vai se sempre morreria. Mas não lhe disse que alguém veio? Não, não. Não, não. Ram. Ram, Ram. O que é isso? Amém Sempre essa balança galğini Alguém Ele começou com ele? Pación dele Como ele parece Como ele entrou? Adivestam Para asimparam Os digestionos Lodos Como ele threatened? Para asimparam Não, 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 não. Apenas amando nas a terra. Vamos a dar um pouco disso. Vamos ao mesmo fazer isso? O que é o que é a gente hoje? O que é mundo? O mundo todo é feito. O mundo todo é feito. Então, os meus mesmos, estábamos batendo assim? Não, estão batendo assim. Estes querem a ajudar a sair dele. Eles estão presos, estão chegando. Mas temos que resolver. Estes que estão chegando aqui, estábamos a fazer duas. O que é? Você tem que pegar a mão? O que é a mão? É, a mão. Você tem que pegar a mão, então? A gente tem que pegar a mão. Eu estou aqui, e eu estou aqui. Você é um dia para ver. O que é? O que é? O que é que é? O que é? O que é que é? O que é que é? O que é isso? Praia do Expo. Agora vai pro lado do Expo. Não, 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 não. Não vai pro lado. Claro que o Expo está aqui na moça. Não, não tem que fazer. Não, não tem que fazer. Eu acho que é isso que isso faz por enquanto, O que é isso? Não, 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 não. Eu vou pegar aqui. Aqui ele vai pegar aqui. Então? Sim, ele vai pegar aqui. Ele vai pegar aqui. Ele vai pegar aqui. Ele vai pegar aqui. Se não tiver gostado, não vai ficar com o outro. Então, ele vai pegar aqui. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é que é isso? tchau Não, 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 não. Não, 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 não. em casa eu não tenho dinheiro eles não estão querendo eles não conseguem dinheiro Eu já falei para cá, eu não sabia que eu ia cairar. Eu te lembro, eu ia cairar, eu ia cairar. Eu te lembro, eu ia cairar. Eu te lembro, não sou eu. Eu te lembro, eu não vou te dar nada. Eu não vou te dar nada. Ele vai cairar. Você não vai cairar, eu não vou cairar. Não vai cairar. O que é isso? A CIDADE NOVA 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 Se inscreva no canal e ative o sininho.